Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Pela segunda vez consecutiva, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia, que agora está em 13,75% ao ano. Esse resultado se baseou em indicadores que sugerem que a atividade econômica ainda está abaixo do esperado. Ainda segundo o Banco Central, o Brasil tem hoje um cenário de inflação mais favorável por conta da queda dos preços dos alimentos. E no terceiro trimestre do ano, a economia brasileira recuou. Os números são do IBGE. O resultado do PIB apresentou queda de 0,8% no terceiro trimestre de 2016, mas foi bastante próximo da expectativa média dos analistas, que era de 0,9%, de acordo com nota divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Fazenda. O principal fator que contribuiu para o resultado do PIB no último trimestre foi o alto nível de endividamento das empresas, refletindo na queda do investimento. Ainda de acordo com o órgão, as previsões para 2016 e 2017 não foram alteradas. A previsão do governo é uma retração de 3,5% para 2016 e crescimento de 1% para 2017. Esse número, 1,0%, ele carrega uma mensagem de mediocridade, se quiser. Mas o que está por trás desse número de 1,0%, na verdade, é um crescimento muito maior do que esse, se você mensurar da forma que é mais adequada para a gente sentir o que está de fato acontecendo com a economia, que é olhar o quarto trimestre de 2017 contra o quarto trimestre de 2016. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda também reafirmou que o governo federal vem trabalhando para retomar o crescimento econômico. A forma de resolver é uma forma estrutural. E forma estrutural é fazendo reformas, em geral, microeconômicas, para ter ganho de produtividade. E isso daí vai fazer o Brasil crescer, não simplesmente no próximo trimestre, mas vai crescer de forma estrutural, por anos à frente, num ritmo maior. A partir de março do ano que vem, o Brasil terá um satélite para ajudar na defesa e na implementação do Programa Nacional de Banda Larga. O projeto, que é uma parceria entre os Ministérios da Defesa e de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, recebeu investimentos de cerca de R$ 2 bilhões. Com o lançamento, o Brasil não vai mais depender do aluguel, do equipamento de empresas privadas e, assim, passa a fazer parte do grupo de países que tem seu próprio satélite de comunicações. Além de ampliar a segurança do país, o satélite vai ajudar as Forças Armadas em operações nas regiões de fronteira e no controle do espaço aéreo brasileiro. Vamos falar agora da tragédia com o avião da Chapecoense. De acordo com a Aeronáutica Brasileira, o governo colombiano solicitou apoio do Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Dois técnicos do CENIPA vão acompanhar as investigações sobre a queda do avião da empresa Lâmia. E ontem foi noite de muita emoção. Milhares de pessoas foram ao estádio em Medellín, na Colômbia, para prestar homenagem às vítimas da tragédia. Escuridão no estádio Atanásio Girardotti. Ali seria o local da partida entre a Chapecoense e o Atlético Nacional da Colômbia, o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Na hora em que começaria a partida, às 9h45 da noite, no horário de Brasília, o estádio já estava em sua capacidade máxima, 45 mil pessoas. Um minuto de silêncio. Velas, flores, emoção, solidariedade. A cerimônia de homenagem à Chapecoense foi organizada pelo Atlético Nacional e pela Prefeitura de Medellín. Torcedores vestidos de branco, cantavam. Amor, vamos a ver! Amor, vamos a ver! Em um discurso emocionado, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, José Serra, agradeceu a solidariedade dos colombianos. As inúmeras manifestações de carinho para a Chapecoense em Brasília, em Colômbia e em todo o mundo são testigos da importância da nobreza do deporte, como catalizador dos melhores sentimentos humanos, como arma para combatir a intolerância, para construir um mundo melhor. E no fim da homenagem, mais emoção. Crianças com o uniforme da Chapecoense soltaram balões brancos enquanto eram anunciados os nomes dos jogadores mortos no acidente. Lucas Gomes da Silva Matheus Bittencourt da Silva E vamos agora ao Palácio do Planalto saber a programação do presidente Temer para esta quinta-feira. O repórter João Pedro Neto está lá e tem as informações ao vivo para a gente. Ô, João Pedro. Oi, Leandro. A gente segue acompanhando a agenda do presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto. Mais cedo ele já recebeu os senadores José Aníbal e Cristóvão Buarque. Nesse momento ele está reunido com o diretor-presidente mundial da holding de caminhões e ônibus do grupo Volkswagen, Andreas Hensler. E também com o Roberto Cortez, que é presidente do grupo Man América Latina, uma fabricante de automóveis das marcas Volkswagen e também Man. Essa reunião segue acontecendo agora aqui no Palácio do Planalto. Na sequência, o presidente Michel Temer recebe governadores de cinco estados e do Distrito Federal. Alguns governadores, inclusive, já chegaram aqui no Palácio do Planalto para essa reunião. São, portanto, os governadores do Distrito Federal e dos estados de Goiás, do Pará, do Piauí, de Santa Catarina e também do estado do Rio de Janeiro. A gente lembra que ao longo das últimas semanas o governo tem realizado reuniões com governadores para tratar, entre outros assuntos, especialmente da crise fiscal nos estados que atinge os estados brasileiros. Bom, já na parte da tarde, o presidente Michel Temer segue para São Paulo, capital, onde participa já no final da tarde da Brasil Opportunities Conference 2016, a Conferência de Oportunidades do Brasil, que é promovida pelo Banco JP Morgan, o Banco de Investimentos Norte-Americano, que é líder mundial de serviços financeiros, no setor de serviços financeiros. De acordo com o Banco, a ideia da conferência é discutir oportunidades de negócios, de investimentos no Brasil e também as perspectivas para a economia brasileira. E deve reunir, essa conferência deve reunir, mais de 800 delegados de diversas regiões do mundo. Leandro, com você. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.